salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso joguinho pitfall aqui feito com a biblioteca alegro com a nossa classe obj belezinha a gente já criou o nosso cenário deixamos assim as árvores as folhas o campo belezinha parece que falta pouco é mas não é verdade vamos fazer agora o nosso personagem da movimento para eles e tudo bom aqui eu separei a imagem do personagem fiz umas linhas para contar os blocos em que a gente vai pintar beleza utilizando a nossa biblioteca jóia jóia vamos lá no nosso objeto e vamos criar esse personagem novo que não é tão novo é o harry se puxar uma matriz a gente vai utilizar as partes transparentes como zero são três mas o nosso desenho aqui são dois blocos com número um a cor que o pessoal quiser aí o resto ali tudo zero ok são oito colunas a gente vai continuar fazendo o desenho como a gente sempre faz fazendo as linhas os zeros e tudo mais aqui mais três zeros como exemplo a cor de pele dele ali 5 mais três zeros e assim por diante é só ir colocando os valores de acordo com as nossas cores eu vou colar colocar o personagem inteiro que eu desenhei aqui e beleza vamos para o nosso código principal nosso main aqui a gente vai criar um ponteiro para o nosso novo objeto chamar de p1 é o player 1 está declarado agora vamos criar o objeto p1 igual a new obj eu falo objeto mas é obj o choro é o harry posição x 200 posição y só para começar né 280 ele começa sem estar flipado e como a gente viu lá são 18 linhas 8 colunas o tamanho de 8 por 6 pessoal pode ir ajustando aí vai ser desenhado no buffer ok bom para exibir ele é bem fácil só utilizar o show p1 que aponta para show que a nossa classe faz o que a nossa classe faz o resto vamos testar para a gente ver a jóia jóia para o nosso personagem aí em uma das poses dele ok bom deixa eu mostrar as demais imagens eu só rodei o jogo e dei print ok ó peguei essas poses aqui e aí a gente faz o mesmo método para poder tirar todos os desenhos leva mais que 10 minutos aqui ele parado aqui ele se movimentando e cara mais engraçado ok outra pose e é isso aí deixa eu colar todos aqui aqui para a gente ganhar tempo beleza são cinco itens né cinco poses ele se movendo ele parado e ele pulando jóia lembrando de compilar aqui vamos gerar os demais poses na verdade elas já estão ali eu posso declarar aqui a pose que eu quero que comece tanto faz e posso alterar ela depois que é o que eu vou fazer fazer agora a gente vem aqui e p1 que aponta para Sprite e a gente pode trocar o nosso Sprite aí a vontade vou colocar o primeiro e aí ele se movimentando o segundo beleza com as pernas tortas aí o terceiro terceiro ele andando para frente quarto aquele já terminando a corrida e quinto a imagem dele parado ok deixei ela por último jóia bom se eu colocar o sexto eita não tem só vai até cinco jóia só para mostrar né esse controle esse controle a gente vai fazer no controle vamos lá mexendo p1 jóia aqui na nossa função de controles vou criar uma variável para gente controlar a velocidade chamar aqui de vel padrãozinho começar aqui com seis ok a velocidade tem relação com o tempo que a gente deixa lá no nosso clock isso aí é fácil de arrumar agora se caso eu pressionar para a esquerda que é o left o nosso personagem vai estar tirando o véu se eu pressionar para direita para o right ele vai estar ganhando ok vamos testar para a gente ver joinha nosso personagem se movimentando ok para a esquerda para a direita é isso aí agora eu vou fazer a animação dele né vou criar uma variável aqui chamar de walk começando com zero ela vai fazer a contagem de quantos passos ele deve dar ok senão ele vai se mover descontroladamente a primeiro a gente vai fazer o flip né ele tá indo para frente para trás mas não tá trocando de lado aqui é bem fácil a nossa classe já tem o atributo flip se ele for zero ele tá normal se ele for um ele vai flipar né vai trocar a direção dele então o left é igual a um e o right o flip é igual a zero belezinha vamos testar para ver joinha trocando de lado aí flipando bacana isso vai servir para todas as poses joia agora a gente vai fazer ele se movimentar né se animar quando eu pôr para a esquerda ou para a direita eu vou estar adicionando walk walk mais mais belezinha joia se ele for maior que 14 ele vai ficar contando chegou a 14 ele volta para o zero aqui em cima eu vou estar trocando o sprite a cada 3 valores do walk walk dividido por 3 então vai ser 0 1 2 ele fica de uma pose 3 4 5 ele vai para outra 6 7 8 vai para outra e assim por diante depois ele volta para a primeira que é o zero belezinha dessa forma ele já vai estar animando ok vamos testar para a gente ver a gente já fez isso várias vezes né em vários sistemas funcionando direitinho animando joia joia ganhando vida aí só que quando para ele para na pose em que ele está a gente vai trocar e colocar uma pose fixa que é ele parado é o nosso sprite número 5 então aqui vai ser o seguinte se eu não estou indo nem para a esquerda nem para a direita eu só posso estar parado então eu vou colocar um else aqui else p que aponta para o sprite igual a 5 testando aqui joia joia ele já está na pose eu ando um pouquinho e ele fica na posição de parado ok tanto para a esquerda quanto para a direita agora a gente vai fazer ele sair de um lado e nascer do outro isso aqui é um padrão dos joguinhos do Atari beleza vamos colocar aqui se a posição x do nosso personagem foi maior que 750 que é o limite ali para a frente eu vou posicionar ele aqui em 10 ok ele volta para o começo da tela e vou fazer o mesmo para quando ele voltar quando ele for menor que 0 eu posiciono ele lá em 740 não pode ser 50 senão ele vai ficar indeciso p que aponta para x igual a 740 joinha vamos testar para a gente ver joia joia sai de um lado e nasce no outro vice-versa bacana e a gente aproveita para trocar de fase toda vez que ele atravessar ali a tela então a gente vai aqui vamos criar uma variável para registrar o nosso estágio nossa fase começando ali com 0 eu vou também colocar um print para a gente poder estar vendo em que fase a gente está ok para o nosso controle aí text printf a fonte L20 a cor número 2 a cor branca vai exibir ali o estágio para a gente belezinha está ali o 0 joia joia vou colocar estágio aqui só para o nosso tutorial estágio 0 bom agora a gente vai lá na função dos controles vamos estar trocando de estágio ok aqui quando eu for para a direita o estágio vai estar ganhando stage mais mais quando eu estiver indo para a esquerda eu passei ali no cenário estágio menos menos bem simples vamos testar para a gente ver já é joia estágio 1 estágio 2 belezinha e a gente pode voltar dessa forma a gente registra a fase que a gente está aqui não dá porque gerou números negativos agora tem que colocar um limite para os nossos estágios eu vou colar direto aqui ele vai ter 255 estágios só para a gente brincar porque o original é assim se ele for maior que 255 ele volta para o 0 se ele for menor que 0 ele pula lá para o último por 255 ok dessa forma não dá números negativos joia contando 254 se eu voltar ele continua contando beleza a gente tem um registro aí de todas as fases bacana bom agora a gente vai trocar de estágio né como a gente vai fazer isso nós vamos reposicionar nós vamos mudar as posições das peças do nosso cenário ok vou fazer do jeito diferente aqui toda vez que o estágio dividido por 3 der resto ele vai nesse caso aqui ele vai nos retornar 0 1 ou 2 beleza o que eu vou fazer vou multiplicar isso por 50 então eu vou ter de retorno 0 50 e 150 e eu vou estar retirando isso do meu molde então né vai ser 250 250 200 150 dessa forma a gente vai espalhar as árvores do nosso cenário dando a impressão que tem uma fase nova vamos testar para a gente ver joinha está funcionando aí gerando posições diferentes para o nosso cenário só as árvores né as árvores e os seus galhos a gente pode voltar e a sequência é invertida é bom para a gente manter o nosso cenário sempre igual a gente foi em uma fase e volta na mesma belezinha jóia agora a gente vai fazer o mesmo para as árvores para a copa das árvores então eu vou fazer o seguinte eu vou inverter a direção das copas de acordo com a fase que a gente está dessa forma a gente vai ter novas fases com posições diferentes então eu vou fazer parecido vou colocar aqui o flip da nossa copa ele vai ser igual ao nosso estágio se ele for par ok ele vai ser flipado se for ímpar ele fica normal nós vamos ter duas opções aí ó a primeira tela ele está assim quando a gente trocar de tela ele vai inverter com o meio vamos testar para ver jóia trocou ó e fica registrado senão a gente se perde aí no meio dessa floresta beleza inverteu bacana e agora a gente pode utilizar o mesmo sistema para o espelho da nossa copa dessa forma a gente vai ter oito tipos de formações diferentes ok para não ficar tudo igual então eu vou fazer diferente agora se for zero se me retornar a zero dessa forma eu consigo controlar com verdadeiro ou falso e aqui eu vou fazer a modificação de 3 em 3 para ficar diferente a de cima da de baixo além de estar invertida vai estar em uma sequência diferente vamos testar para a gente ver prestando atenção aqui ó o mouse também não está ajudando está se mexendo sozinho mas dá para ver que aqui tem um espaço né quando ele for múltiplo de 3 agora bacana ó a posição da copa muda muda só um pouquinho mas muda beleza a gente tem oito possibilidades aí e as árvores também se movendo né os galhos e tudo mais belezinha belezinha sistema bem simples depois a gente vai colocar obstáculos em forma aleatória vai dar uma boa modificada aí é isso aí fizemos bastante coisa espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido dúvidas as sugestões aí nos nossos comentários se o pessoal está gostando ou não aí do nosso projeto e até a próxima aí galera com mais programação valeu tchau